5 passos para você começar a investir na bolsa da forma certa, porque você sabe que você precisa investir na bolsa, investir só na renda fixa, só em investimentos conservadores, vai fazer você viajar com o freio de mão puxado, vai fazer você levar muito mais tempo para alcançar os seus objetivos, se der tempo. Você precisa investir na bolsa, mas como começar? Basicamente são 5 passos que vão te fazer pertencer ao grupo dos 5% que lucram na bolsa, porque 95% perde. Se você quiser conhecer esse passo a passo para você começar o quanto antes, então esse vídeo é para você. Até o final, assistindo ele, você vai entender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você precisa utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crise na economia quanto em momentos de crescimento econômico. E nada disso se trata de day trade, de especulação de curto prazo, de ficar acompanhando notícia para investir, de ficar analisando gráfico, nada dessa bobageira toda. É método comprovado no longo prazo, certo? Eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é como começar a investir na bolsa passo a passo. 5 passos que você precisa seguir. Você sabe que precisa investir na bolsa. Investir só na renda fixa é a mesma coisa que você viajar de carro com o freio de mão puxado. Você sabe que investir só nos investimentos mais conservadores, ficar na poupança, CDB, LCI, LCA, Previdência Privada, esse monte de coisa só vai te atrasar. Vai fazer você atingir seus objetivos muito mais devagar ou talvez nem atingir, talvez nem dê tempo da forma como você gostaria. Então, você sabe que precisa investir na bolsa. Só que ninguém te explica como começar. E a nossa maior barreira é a inicial, né? Eu falo muito isso com os meus alunos. Às vezes, isso é quase todos os alunos falam, desculpa a pergunta meio básica, desculpa a pergunta meio boba. A gente interpreta que o começo, ele é básico, ele não é tão importante. Quando na verdade aqui tá a parte mais importante, aqui tá o fundamento, aqui tá a base. Pensa numa casa. A base da casa é muito mais importante do que as paredes e do que o telhado. Se a base tiver ruim, o resto pode ser tudo de excelente qualidade. Aquele negócio vai ruir, aquele negócio vai cair. Então, o mais importante é o básico, é o inicial. E é por isso que eu quero te mostrar os cinco passos que você precisa seguir pra começar a investir na bolsa com tranquilidade. Por não saberem isso, o que acontece? Menos de 2% das pessoas no Brasil investem na bolsa. Menos de 2%. A maioria acha que bolsa é cassino, bolsa é aposta, bolsa é jogo de carta marcada. É muito fácil perder dinheiro na bolsa. Por quê? Porque as pessoas começam de qualquer jeito. Elas não têm esse conhecimento de base, esse fundamento. E elas vão lá, colocam tudo numa ação, uma ação começa a cair e puh, perdem metade do seu dinheiro. E aí saem falando por aí que bolsa é aposta, é cassino. Meu Deus, esse negócio é muito arriscado. A maioria das pessoas acha que não é capaz de investir na bolsa. E aí se entrega por ficar investindo só na renda fixa, se entrega por ficar investindo em fundos de investimento, se entrega por seguir recomendações de investimento. E de tanto girar os seus investimentos, de tantas taxas a mais que paga, de tantos impostos a mais que paga, tem uma rentabilidade inclusive abaixo da média. Que ela poderia ter se nem investisse com, como é que eu posso dizer, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo. Ela já teria uma rentabilidade maior do que investindo em fundos, por exemplo. E se a gente pegar esses menos de 2% dos brasileiros que investem na bolsa, 95% deles perdem dinheiro. Por quê? Porque não sabem como começar. Porque não tem essa base, esse fundamento bem estruturado. Alguns entram em pirâmide, outros compram plataformas de assinaturas, acham que precisam disso para investir na bolsa. Ficam pagando para ter acesso a algo que não faz sentido nenhum, que não vai gerar resultado. Outros acham que bolsa de valores é só ações, vão lá, investem em ações e pegam um grande período de queda e ficam perdendo dinheiro por anos e anos e anos. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero nem que você seja uma pessoa travada, que vai ter que aceitar realizar os seus objetivos mais devagar mesmo, vai ter que aceitar se aposentar 10, 20 anos depois que gostaria, vai ter que aceitar não ter liberdade integral como gostaria. Nem quero que você perca dinheiro para precisar aprender. Por isso que eu estou fazendo este conteúdo aqui, este vídeo aqui, para te mostrar os 5 passos que eu vou começar a falar sobre eles agora. 5 passos que você precisa seguir para começar a investir da forma certa na bolsa de valores, tá bom? Qual o primeiro passo para que você consiga começar a investir na bolsa? O primeiro passo é você entender o que realmente é a bolsa de valores. O primeiro passo é esse, é entender onde é que você está pisando, em que terreno você está se metendo. Porque a maioria das pessoas acha que bolsa de valores é ações, é comprar ações, comprar parte da empresa e deu. Quando na verdade a bolsa de valores é um ambiente, é um local, é tipo uma feira. Como assim uma feira? Imagina que você vai na feira comprar frutas, legumes, verduras. Lá na feira você tem todas as opções. 10 frutas diferentes, 20 legumes diferentes, 20 verduras diferentes. O que são esses produtos, legumes, frutas e verduras? São os investimentos que tem dentro da bolsa. A bolsa é um local, a bolsa não é um investimento. A bolsa é um local onde os investidores se encontram, certo? E aí nesse local as pessoas compram e vendem coisas umas das outras. Que coisas são essas? Alface, tomate, beterraba, chuchu, pepino e assim por diante, tá? E na bolsa de valores as pessoas compram e vendem o quê? Ações, fundos imobiliários, ETFs, derivativos, commodities, moedas, ouro e várias outras coisas. Tem um monte de produtos lá dentro, tá? Mas o primeiro passo é você entender isso. E por que é tão importante você entender o que é a bolsa de valores? Porque a maioria das pessoas, elas acham que bolsa de valores é a mesma coisa que ações. O problema da maioria das pessoas acharem que bolsa de valores é a mesma coisa que ações, porque todo investimento da bolsa passa por ciclos. Momentos de alta e momentos de queda. Momentos de alta e momentos de queda. Quando eu acredito que investir na bolsa é a mesma coisa que investir em ações, o que eu tô fazendo naquele momento? Eu tô me expondo, eu tô investindo de forma que eu posso ficar 5, 10, quem sabe até mais anos perdendo dinheiro porque eu escolhi investir em uma coisa só. Porque eu escolhi investir somente em ações. Pá, Vinícius, isso quer dizer que eu não devo investir em ações? Não tem nada a ver com isso, tá? Quer dizer que você, se você quer estar sempre em alta, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não faz sentido você investir em um tipo de investimento só que existe na bolsa. Eu te comentei aqui que existem ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, commodities, moedas, derivativos, ETFs e assim por diante. Tem várias coisas. Quer dizer que eu tenho que investir em tudo? Não. Quer dizer que eu tenho que investir em um só? Jamais. Eu preciso ter uma combinação estratégica pra eu ter resultado. Mas qual é o grande problema? Que a maioria das pessoas não enxerga quando elas olham somente pra um tipo de investimento. Deixa eu te mostrar aqui na tela do computador, tá? Aqui está. Aqui, ó, o que eu estou te mostrando aqui na tela do computador? Um gráfico. Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos pra investir na bolsa? Não, você não precisa. Eu só vou te comprovar visualmente o que eu vou te falar. Porque eu sou um cara que eu odeio opinião. Então eu não dou opinião. Eu te falo sobre fatos e eu te comprovo os fatos, tá? Porque eu quero que você veja com os teus próprios olhos. Eu não quero que você confie em mim. Jamais vou te pedir isso. Eu quero que você confie nos seus olhos. E por isso que eu vou te mostrar aqui, tá? O que é esse gráfico aqui? É simplesmente o que aconteceu com o preço das ações com o passar do tempo. Você pode ver aqui, ó, o ano de 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 e assim por diante. Nessa linha azul aqui, você enxerga o que aconteceu com o índice Bovespa de 2008 a 2016. O que é esse tal de índice Bovespa? É o termômetro das ações. O que é esse tal de termômetro das ações? Vamos lá. Quando essa linha aqui vai para baixo, significa que na média o preço das ações brasileiras está caindo. Quando essa linha está indo para cima, significa que na média o preço das ações brasileiras estão subindo, certo? Então, é mais ou menos o termômetro. Quando as ações brasileiras estão subindo, essa linha vai para cima. Quando elas estão caindo, elas vão para baixo. O que é uma ação, Vinícius? Esse tipo de investimento mais conhecido da Bolsa. Uma ação nada mais é que a menor parte de uma empresa. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Estou me tornando mais um dono, mais um sócio de uma empresa, tá? Então, aqui eu consigo ver o que está acontecendo na média com os preços das ações aqui no Brasil. Ou seja, o que está acontecendo com o preço das empresas que têm ações na Bolsa aqui no Brasil. E você pode perceber que uma pessoa que foi lá e começou a investir em ações lá em 2008, no momento que tinha mais gente ingressando. Olha só a alta, violenta. Depois deu uma quedinha, depois outra super alta. Uma pessoa que investiu por aqui, ela chegou a ter anos de desvalorização, oito anos consecutivos de desvalorização, chegando a perder mais de 45% do seu dinheiro nesse período. E ela só conseguiu recuperar o valor investido quando, olha só, lá em agosto de 2017. Ou seja, nove anos e três meses depois. Começou a cair lá em maio de 2008 e ela conseguiu recuperar lá em agosto de 2017, aproximadamente. Talvez setembro, por aí. Então, nove anos e três meses depois. Agora, em 2008, você ia no mercado com R$100, você comprava uma certa quantidade de coisas. Em 2017, com a mesma quantia de dinheiro, você comprava muito menos coisas. Então, na prática, olha só. Mesmo a gente olhando aqui e vendo, poxa, desde lá as ações subiram 63%. Não, não. Por quê? Porque isso aqui é só um número. Se eu for comparar o que eu comprava com R$100 lá em 2008, se eu investir lá em 2008 em ações e tive essa rentabilidade média aqui, até hoje eu não recuperei o dinheiro perdido. Porque R$100 hoje compra bem menos coisas do que comprava lá em 2008. As ações aqui, elas teriam que subir mais 40% para empatar com esse valor aqui. Por causa do aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Eu ter R$100 mil em 2008 era uma coisa. Eu ter R$100 mil ou R$100 hoje é outra coisa totalmente diferente. Então, eu posso, se eu investir só em um tipo de investimento, eu posso ficar perdendo dinheiro por 13 anos, como é o caso de 2008 até hoje, ou para aqueles que, poxa, quem sabe não pegaram bem essa explicação que eu falei mais rápido aqui, mas acho que você entendeu, né? R$100 em 2008, comprava, por exemplo, um carrinho, o Rancho do Supermercado. Lembra do Rancho do Supermercado? Não sei se você faz Rancho. O Rancho do Supermercado, carrinho cheio. 2017, poxa, compra duas, três sacolinhas, dependendo do que você for comprar, compra a meia sacola, se for comprar alguma coisa que tenha um preço mais alto. Então, por causa do aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, R$100 aqui, ó, que eu tinha aqui, ó, compra a mesma coisa do que o valor que eu vou ter se as ações ainda subirem 40%, que hoje vai dar mais ou menos na casa de R$200, R$210. Então, eu precisaria de R$210 para comprar a mesma coisa que R$100 comprava aqui. Só que as ações teriam que subir mais 40% para eu empatar, para eu deixar de perder dinheiro. E isso por que está acontecendo? Por que acontece? Porque eu decidi investir só em um tipo de investimento. Eu decidi olhar somente para as ações, ao invés de eu entender que a Bolsa é um ambiente e existem vários investimentos lá dentro e eu investir somente em ações, está fazendo com que eu me exponha a perder dinheiro por anos e anos e anos. E esse é um processo totalmente natural, tá? É normal as ações caírem por um tempo, depois subirem, depois caírem, depois subirem. O nome disso se chama ciclos de mercado. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Mas eu tenho um vídeo completo no meu canal no YouTube onde eu explico mais detalhes sobre isso, sobre esses tais de ciclos de mercado. Só queria te mostrar quão importante é esse primeiro passo. Que talvez agora você queria, poxa Vinícius, abre a corretora e me mostra onde clicar. Isso é o menos importante agora. O mais importante agora é você entender que a Bolsa de Valores é um local e existe muita coisa lá dentro, boa e muita coisa ruim. E você tem que entender que se você quer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, investir em ações é um passo, mas não são todos os passos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Se você focar só em uma coisa, você pode ficar por 10, 13, 15, 20 anos perdendo dinheiro porque decidiu investir em uma coisa só. Esse é o primeiro passo, beleza. Segundo passo, você precisa entender. E esse aqui é um fator de bastante dificuldade entre as pessoas. Você precisa entender que a Bolsa de Valores, ela serve somente para investimentos de longo prazo. A Bolsa, investir em algum investimento que tem na Bolsa, não é um investimento a curto prazo. É sempre a longo prazo. Tá? E por que eu falo isso? Poxa Vinícius, não era isso que eu queria ouvir. Eu sei que não era isso que você queria ouvir. Eu sei que você queria ganhar muito dinheiro rápido. Eu sei que isso é o que a maioria das pessoas falam na internet. Vendem essas promessas ridículas, absurdas. Só que eu não me exponho para ser mais um que vai tentar te enganar. Basicamente, se você me acompanha por aqui, você quer investir com responsabilidade, com sobriedade, com maturidade, não olhando o unicórnio. Não com infantilidade. Esse é o meu jogo. E se você investir de forma madura, não quer dizer que você vai ter rentabilidade baixa. Nada disso. Você só precisa entender como que as coisas funcionam, senão você vai ser mais uma das 95% das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa. E eu não quero que isso aconteça com você. Mas entenda, investir na Bolsa, eu já vou te explicar o que é a longo prazo. É um investimento a longo prazo. E por que eu quero te dar esse banho de água fria? Porque eu sei que, claro, eu também, se pudesse ter um rendimento mais rápido do que eu consigo ter, eu também gostaria. Quanto mais rápido, melhor. Melhor pra gente. Todo mundo quer. Só que eu quero alinhar a expectativa. Porque uma vez eu escutei de um cara, e isso fez total sentido na minha cabeça. O que é a felicidade? O que é a satisfação? O que é a realização? Nada mais é do que a realidade, menos a tua expectativa. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma super rentabilidade na Bolsa, começaram a investir na Bolsa, tá tudo certinho, tá com uma baita rentabilidade, só que ela tava com uma expectativa gigantesca. Ontem, hoje eu voltei de viagem, tá? Na verdade, eu tô no meio de uma viagem e eu ainda vou voltar pra casa. Mas eu tava em outro lugar ontem, eu tava na praia. E lá na praia, ontem a gente pediu uma pizza. E aí, o cara que foi entregar a pizza, ele falou, poxa, aí eu fui pagar com cartão de crédito, ele perguntou sobre o cartão, se era um bom cartão e tal, e eu comentei com ele o que aquele cartão oferecia e tal, e pra mim era bom, fazia sentido. E ele disse, bah, eu fui lá e investi num CDB do banco, fui lá e investi 200 reais, faz 4 meses, já rendeu tanto. E eu, poxa cara, CDB? E aí, ele disse, pois é, que eu nunca tinha investido, e aí me ofereceram lá, ele me pegou o celular e me mostrou aqui a plataforma de investimento e tal, e eu fiquei escutando, fiquei ouvindo. E ele falando que ele colocou 200 reais, e ele disse, não. E eu falei, aí eu expliquei pra ele, poxa cara, há poucos dias eu liberei um vídeo, fiz um vídeo, postei sobre CDB. O grande problema que é investir em CDB, porque eu jamais invisto um centavo em CDB, tá? E aí, ele disse, caraca, sério isso? E eu, sério? E ele falou, não, mas pelo menos esse dinheiro que eu coloquei lá, eu acho que daqui, o prazo é pra 2025, pra daqui 4 anos, eu acho que eu vou tirar uns mil reais de lá, né? Eu coloquei 200, e eu, não, não, calma aí. Você acha que você colocando 200 num CDB, emprestando dinheiro pro banco, você vai tirar mil? Você vai render o seu dinheiro em 400% em 4 anos? Ou seja, vai duplicar o seu dinheiro 100% de valorização a cada ano? 100%? Não. O problema dele tava na expectativa. Aí eu comentei com ele, cara, se você tiver 20% de rentabilidade, 30% de rentabilidade, em 4 anos consecutivos, ergue as mãos pro céu. Porque é muito normal você ter 10%, tranquilamente, 15% no máximo. Depois ainda vai ter que pagar imposto de renda, etc e tal. Só que, qual é o problema dele aqui? Investimento? Sim. CDB, eu jamais coloco um centavo. Só que a expectativa dele tava em que ele ia ganhar 100% ao ano. Quando viesse a realidade, mesmo, imagina uma pessoa que espera 100%, veio uma super rentabilidade, 30% num ano, ela fica frustrada, triste, fica maluca. Por quê? Porque, mesmo tendo uma boa rentabilidade, a expectativa dela tava lá em cima. E eu quero te fazer entender isso. Não faz sentido você entrar na bolsa esperando ter um super lucro daqui uma semana, daqui um mês, daqui seis meses. Você pode ter? Você pode. Mas não espere isso. Por quê? Eu vou te explicar agora. O investimento da bolsa mais famoso, mais conhecido, mais familiar pra todo mundo, são as ações. Tá? E o que que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Então, já comentei sobre isso, vou reforçar. Quando eu compro uma ação, eu me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Tá? Ponto final. Beleza. Agora, de quanto em quanto tempo surge uma nova informação relevante sobre as ações? Gente, três meses. Tem todo esse barulho, essa confusão, esse monte de informação, esse monte de especulação, esse monte de achismo na internet todo dia. Noticiário bombando aqui e ali. Chamada de marketing a cinco ações que vão mais se rentabilizar e transformar a sua vida em cinco dias. Esse monte de bobagem que quando você não sabe como começar na bolsa, Quando você não sabe exatamente, não tem uma metodologia clara pra investir na bolsa, você acaba caindo nesse monte de coisa e fica todo dia perdendo tempo lendo esses negócios. Quando, na verdade, o que que é uma ação? É uma empresa. Não é um pontinho piscando num gráfico. Se uma ação é uma empresa, eu tenho que focar na empresa. O que que uma empresa muda de um dia pro outro? O que que uma empresa muda de uma semana pra outra? De um mês pro outro? Nada. Ela divulga o lucro ou prejuízo que ela teve a cada três meses. Ou seja, eu preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso esperar. Fui lá investir numa ação e aí a empresa super lucrativa, no próximo resultado financeiro que ela divulgar, três meses depois, digamos, ela foi lá e teve prejuízo naquele trimestre. Eu vou sair vendendo minha ação enlouquecida porque ela deu prejuízo? Não. Por que não? Porque quem sabe foi alguma coisa pontual, alguma questão pontual. Quem sabe aquilo não vai mais se repetir. Tá? E aí, o que que eu faço? Eu reanaliso as minhas ações a cada ano. Então, eu vou lá, invisto e reanaliso a cada ano. Ou seja, eu vou olhar de novo pras minhas ações uma vez por ano. Por quê? Eu espero quatro divulgações de resultado. Assim, eu tenho resultado de um ciclo inteiro, né? De um ano inteiro. E assim, eu consigo ter uma visão melhor sobre aquilo. Faz algum sentido eu querer ter um resultado em uma semana, em um dia, dentro do mesmo dia investindo na bolsa, investindo em ações, nesse caso que eu estou explicando aqui. Se uma nova informação relevante, uma, surge a cada três meses, é claro que não. Por isso eu preciso focar no longo prazo. O que que significa eu focar no longo prazo? Significa daqui a 40 anos? Não. A partir de cinco anos eu já considero longo prazo. Então, curto prazo até dois anos. Médio prazo, um investimento de dois a cinco anos. Ele tem que ter um prazo específico? Não. É um valor que eu posso vir a ter que... Posso vir a resgatar daqui até dois anos. É um investimento que eu estou fazendo para o curto prazo. Um investimento que eu possa vir a ter que resgatar ou vou resgatar aquele dinheiro investido daqui dois a cinco anos é um investimento de médio prazo. Um investimento que eu vou resgatar só daqui cinco anos ou mais, ou nunca vou resgatar, se eu quero atingir minha independência financeira, eu vou investir eternamente. Então, eu nunca vou resgatar. Isso essencialmente é um investimento de longo prazo, certo? Pode ser um negócio que eu nunca vou resgatar ou algo que eu vou resgatar daqui cinco, seis anos e assim por diante, tá? Vinícius, eu vou ter resultado, eu vou ter rentabilidade só daqui cinco anos? Não. Não quer dizer que você vai ter resultado daqui só daqui cinco anos. Se você investir só em ações, por exemplo, só em dólar, só em ouro, só em isso, só em aquilo, aí eu não sei. Talvez demore muito mais do que cinco anos. Se você implementar o método investidor sempre em alta, é natural esse resultado vir em meses, tá? Não quer dizer que vai vir no primeiro mês, mas é natural vir em alguns meses, se não for no primeiro mês, tá? Por quê? Porque aí você está combinando investimentos que se comportam de maneiras opostas, está implementando as técnicas que te fazem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas no curto prazo pode ter uma oscilaçãozinha assim, é super totalmente natural, tá? Só que você pode ter o resultado muito antes, eu só não quero que você conte com isso, né? Eu fui militar por seis anos e eu aprendi uma coisa no exército, que pra gente conseguir ter tranquilidade em tudo que a gente faz, a gente sempre se prepara pra guerra. Então, o que que, por exemplo, o militar faz? Ele não tem guerra no Brasil, o Brasil não está envolvido em guerra, mas ele está pronto pra guerra. A hora que surgir uma guerra, está tudo bem, está tudo certo, é rotina, é algo normal. Então, se você está focando em ter um resultado rápido na bolsa, é muito provável que você não tenha. Se você contar com isso, volta à história da expectativa. Você não vai se sentir realizado, você não vai estar feliz, você vai estar com a expectativa lá em cima, com a realidade talvez aqui embaixo. E aí você vai se frustrar, sendo que está fazendo tudo certo, você só não deu tempo ao tempo. Investir é um processo semelhante a fazer um pão. Você bota fermento, e aí você bota o pão no forno. Se você tirar daqui dois minutos, você vai olhar, esse pão está ruim, investi errado, vou tirar meu dinheiro daqui. Claro que não, você só não deu tempo ao tempo. Imagine que você vai plantar a soja, para plantar a soja, leva mais ou menos 4 meses, 4, 5 meses, entre o plantio e a colheita. Imagine se você for lá plantar, passou uma semana, você passa lá, putz, não tem grão nenhum aqui, vou abandonar esse negócio. Não faz sentido. Cada coisa que você faz na vida, existe um ciclo, existe um tempo específico. E a bolsa é essencialmente um investimento a longo prazo, logicamente, porque você está tratando, por exemplo, no caso de uma ação de uma empresa. Uma empresa não muda nada um dia para o outro, de uma semana para o outro, do mês para o outro. A cada 3 meses tem uma nova informação relevante. Então você precisa entender que investir na bolsa é um projeto essencialmente de longo prazo. Não é para você colocar R$100, R$1.000, R$2.000, R$50, R$500, R$5.000 por mês e começando do zero agora e você já começar a viver do rendimento desse investimento. Não. Você precisa planejar os seus investimentos. Primeiro, planejar os seus objetivos. O que eu quero investindo? O que você quer fazer com o seu dinheiro? Investir não se trata de dinheiro. Se trata de você realizar as coisas que você quer realizar. Você ter a vida que você quer ter e não só ter a vida que dá e que vai dando, que vai levando e vivendo a vida do Zeca Pagodinho. Não. Você tem que saber onde você quer chegar. Quero comprar uma casa daqui a 7 anos. Quero atingir minha independência financeira daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, não sei. E aí você vai planejar isso para saber onde você quer chegar. Com base nisso, todo o teu planejamento é longo prazo. Aí, o que é longo prazo? Tudo que você quiser realizar daqui a 5 anos ou mais, isso e aqui você tem que focar em investir na Bolsa. O que você quer realizar daqui a 2 anos? Quero fazer uma viagem para a Grécia, daqui a 2 anos. Quero fazer uma viagem para Machu Picchu, daqui a 3 anos. Isso não é na Bolsa. Isso é um investimento de renda fixa que vai render uma micharia mesmo. Ou, se você quiser, está tudo bem. Você coloca o dinheiro na Bolsa e fica correndo risco de, quando chegar a data da sua viagem, que está tudo certo, você não tem o dinheiro para pagar a viagem. Entende? Então, investir é um projeto de longo prazo. O que é longo prazo? 5 anos ou mais. Todo o valor que você não puder, com 100% de certeza, aguardar 5 anos ou mais para retirar, caso precise, não é na Bolsa. Esse investimento é na renda fixa. Certo? Então, vamos lá. Primeiro passo é você entender o que realmente é a Bolsa de Valores. Segundo passo é você entender que o investimento na Bolsa é um investimento a longo prazo. Terceiro passo para você começar a investir na Bolsa é você entender que investir em ações é o primeiro passo para investir na Bolsa e não o único. Se você quiser, está sempre em alta. Se você quiser lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Porque, basicamente, existem três perfis de pessoas que, como é que eu posso dizer isso, que vivem no mercado financeiro. Existem os especuladores, os apostadores, os traders, que são as pessoas que ficam lá tentando fazer do mercado financeiro uma forma delas de traírem renda. 99,9% das pessoas não conseguem tirar. Tem prejuízo, não conseguem ter lucro. 99,9%. E tem muita gente que tenta e está tudo bem. Se você quiser ir por esse caminho, te aconselho a não ir, mas se quiser ir, vá com fé. É bem provável que você perca dinheiro. É muito mais lucrativo e não tenho nada contra isso. Mas, por exemplo, é muito mais lucrativo você vender água no semáforo do que você apostar. Comprovadamente. Dado científico. Não é a minha opinião. Eu não falo a opinião. Aí, existem os investidores. Existem dois tipos de investidores na minha visão. Existem os desistentes e existem os investidores sempre em alta. O que são os investidores desistentes? São aqueles investidores que eles pensam assim... Poxa, eles são colecionadores. Não tem como ganhar dinheiro na bolsa. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos colecionar? É tipo o cara que colecionava figurinha da Copa do Mundo. Tipo aquela criança que colecionava lá. Tipo, eu conheço algumas pessoas que colecionavam mini-crack. Lembra? Não sei se vocês lembram disso. Mini-crack da seleção brasileira. Tem pessoas que colecionam moedas. Tem pessoas que colecionam um monte de coisa. E esses investidores desistentes, basicamente é isso. Qual é o pensamento? Poxa, não tem como eu ganhar dinheiro na bolsa. Não sei fazer isso. Então, quer saber? Eu vou ir comprando ações. Vou comprando, 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 comprando. E uma hora eu vou ter uma quantidade suficiente que vai me dar uma renda que vai bater com aquilo que eu quero e tá tudo bem. Só que você não tem previsibilidade nenhuma agindo assim. Você não sabe onde que você vai chegar e quando que você vai chegar. Porque você tá só colecionando coisas que você não tem controle nenhum. Vinícius, tem como eu ter controle total do meu investimento na bolsa? Tem como eu saber quanto eu vou ter de rentabilidade mensal investindo na bolsa? Não, controle total não tem. Mas tem como você ter mais previsibilidade. Tem como você se tornar, por exemplo, um investidor sempre em alta. Que é um investidor que ele não tenta prever o futuro. Ele dança conforme a música. Como assim dança conforme a música? Quando existe um momento de crise no país, por exemplo, ou crise internacional, como essa que a gente tá passando agora, 2020 principalmente, foi onde tudo começou, acontece algumas coisas com os investimentos. Alguns sobem, outros caem e ele toma algumas atitudes nesses momentos. Com base no que tá acontecendo, no que é concreto, no que é real. Não com base no que ele acha que vai acontecer, apostando, achando que vai acontecer tal coisa, como se ele conseguisse prever o futuro. O investidor sempre em alta, quando cai, as ações caem, por exemplo, ele faz alguma coisa. Quando as ações sobem, outros investimentos caem e ele usa as técnicas pra conseguir lucrar também nesses momentos, certo? Então, nada mais é do que pegar investimentos e as ações é só um tipo de investimento e harmonizar isso. Como assim harmonizar? Combinar esses investimentos de forma que ele consiga lucrar mesmo em momentos de queda da bolsa. Porque a bolsa nunca tá em queda, né? A bolsa não é um investimento, é um ambiente. Agora você sabe disso. Então, quando as ações estão em queda, as pessoas falam a bolsa tá em queda. A bolsa nunca tá em queda. Quando as ações estão em queda, tem como você lucrar mesmo assim. Como que isso é possível, Vinícius? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, tá? Existem, talvez você saiba, talvez não. Mas existem investimentos com o nome de ações, tá? Que é o que eu tô te falando aqui, são partes de empresas. E existem antiações. O que que são antiações? São investimentos que se valorizam quando as ações caem. E não todos, mas alguns deles se valorizam justamente porque as ações caem. Um exemplo claro de um investimento assim se chama dólar. Vou te provar aqui, vou te mostrar como é que as coisas funcionam. Olha só, imagina que de 2000 a 2002, você decidiu investir somente em ações. O que que teria acontecido com você? Você comprou por aqui e aí você teve até setembro de 2002, 53%, tá aqui no cantinho, ó, 53% de queda no teu investimento, tá? No intervalo de dois anos, porque você decidiu investir somente em ações. Que é o que tá representado por essa linha azul aqui, né? Que eu te mostrei antes. O índice Bovespa, que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Agora, e se eu tivesse, se eu investisse ao mesmo tempo em dólar nesse período? Olha só, o dólar tá representado agora por essa linha vermelha. O que teria acontecido comigo no momento do ápice das quedas das ações? Olha só, digamos que eu tivesse metade do meu dinheiro em dólar e metade em ações. Fui lá, comecei a investir aqui, 28 de fevereiro de 2000. O que que teria acontecido comigo em setembro de 2002? Metade do meu dinheiro teria sofrido uma desvalorização de 53%, concorda comigo? É só olhar aqui, ó, 53%. A outra metade, olha a alta que teve, 125%. Vinícius, como que isso acontece? Já vou te explicar. Mas antes disso, olha só, como esses investimentos se comportam como um espelho. Quando um cai, o outro sobe. Quando esse outro sobe, esse aqui dá uma quedinha. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. A gente vê que é um espelho, olha só, aqui caiu, aqui subiu, aqui caiu, aqui subiu, aqui subiu, aqui caiu. É um espelhinho. Por quê? O dólar é um tipo de investimento que é uma antiação que sobe justamente porque as ações caem, certo? Mas por que que um caiu 53% e o outro subiu 125%? Isso é totalmente normal e muito natural. O que acontece? Sempre que você investir em um investimento, esse investimento ele não tem, é impossível ele cair, ele se desvalorizar a mais de 100%. Então digamos que você foi lá e investiu, comprou uma ação por R$10, tem como essa ação valer menos R$1? Não tem. O mínimo que ela pode valer se a empresa quebrar, se fizer tudo errado, ela valer zero. Então você pode perder 100% do que você investiu. Agora, quanto que essa ação pode subir? Ela pode subir para R$20, para R$30, para R$50, para R$100, para R$1.000. Não tem um limite para alta como existe um limite para queda. Como existe um limite para queda, quando o investimento ele está caindo, na volta aí, geralmente dos 50%, os investidores começam a olhar, opa, isso aqui está subindo demais. Isso aqui está caindo demais, perdão. Ou aqui, já estava caindo 45%. E aí os investidores começaram a olhar, opa, isso aqui está caindo demais. Isso aqui pode cair até mais um pouco, mas está muito mais barato do que estava antes. E aí os investidores começam a comprar esse investimento aqui e fazem até ele subir mais um pouco, ele fica meio que nesse mesmo patamar. Aquele investimento que está subindo, ele não para de subir, porque ele não tem um teto, não tem um limite. Não tem um momento que os investidores parem e olham, isso aqui está subindo demais. No máximo é 100%, eu vou parar de investir. Não. Simplesmente eles continuam investindo e por isso, decora isso, até vou colocar o meu rosto aqui. Quando a gente está falando de ações e anti-ações, o investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Vou repetir. Quando a gente está falando de ações e anti-ações, investimentos que se comportam de maneiras opostas, todo aquele investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Nesse caso aqui, você viu que um subiu 125, enquanto o outro caiu 53. Vamos pegar essa relação das ações e do dólar num outro período de queda das ações. Vamos pegar ali 2008, 2008 a 2016, um outro ciclo de queda das ações. Vamos olhar aqui junto. Cadê 2016? Vem 2016. Aqui, beleza. Olha só. Olha como você consegue enxergar aqui que é um espelhinho, né? Você consegue ver aqui que é um espelhinho total. Quando uma coisa... Aqui, ó. Aqui começou a cair as ações. Ações caindo, dólar subindo, ações subindo, dólar caindo, ações caindo, dólar subindo e assim por diante. Olha só esse outro cenário aqui, ó. Ações de 2008 a 2016 caindo 47%, enquanto o dólar estava subindo 150, três vezes mais do que a queda das ações. Você não precisaria fazer nada. Nada. Você não precisaria, repito, fazer nada. Se você só tivesse metade, claro que eu não oriento a fazer isso, isso não é uma recomendação de investimento. Mas se você tivesse metade do dinheiro em cada lado, você já teria um baita ganho aqui, justamente só por causa dessa distorção. Não estou te falando nenhuma técnica do método. Não estou te dizendo para selecionar ações, para você ter uma rentabilidade muito maior, porque aqui na média tem empresas que vão à falência. Estou te dizendo a coisa mais banal para fazer. Olha só. E você já conseguiria ter um resultado positivo, mesmo no cenário de queda das ações. Se a gente parar para olhar, por exemplo, ó. De 2020 para frente. O que aconteceu aqui? 2020 para frente. Outro cenário de queda das ações. Ó, as ações agora deram uma subidinha e estão subindo 2%. Só que o cenário é negativo para as ações. Se a gente for pegar da máxima, está quase no 0 a 0, ó. Ações mais ou menos no 0 a 0. Estava em queda, mas agora deu uma subidinha aqui em abril de 2021. Enquanto isso, o dólar está super em alta de 37%, quase 38%. Por quê? Porque é natural. Aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. E claro, aqui a gente está olhando para curto prazo. A gente está olhando para um ano, nem dá para tirar nenhuma conclusão. Estou só te mostrando que isso é válido até hoje. Isso aqui a gente está olhando um ano e três meses. É muito pouco tempo para tirar qualquer conclusão, né? Investimento na Bolsa tem que ser com foco no longo prazo. Então, isso que eu estou te mostrando aqui. Se você entender que investir em ações é o primeiro passo para investir na Bolsa, mas não é o único, você vai estar léguas à frente da maioria dos investidores. Você vai estar léguas à frente daquelas pessoas que naturalmente, por escolher investir só em ações, só em investimento, só em outro, que na verdade são apostadores, perdem dinheiro. E assim você não corre esse risco. Por quê? Porque o máximo de queda que qualquer investimento pode ter é 100%. O máximo de alta não existe. Por isso, quando você combina ações e antiações, combina investimentos de forma estratégica, você consegue ter rentabilidade mesmo quando as ações caem. Por quê? Aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. E esse é o terceiro passo. Esse é o terceiro passo. Pode subir a ação juntamente com o dólar? Pode. Por que eu digo que pode? Porque isso já aconteceu e inclusive vem acontecendo. Olha só que louco. Deixa eu te mostrar. Desde 2017, se a gente for parar para olhar, desde 2017, as ações, principalmente, 2017 não, 2018. Desde 2018, as ações e o dólar vêm subindo juntos. E por que essa dinâmica está acontecendo? Está acontecendo pelo seguinte. Antigamente, antes de 2018, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa, os mais conservadores, investimentos CDB, LCI, LCA, poupança, era muito maior, era muito mais elevado. Até por isso, tinha muito pouca gente investindo na Bolsa. Hoje, como a rentabilidade desses investimentos caíram lá em 2016, que era 14% ao ano, chegaram a cair para menos de 2% ao ano, uma queda gigantesca, muita gente ficou, meu Deus, eu não posso ficar com o meu dinheiro rendendo 1,9% ao ano. 1,5% ao ano. Eu preciso ter mais rentabilidade. E aí, o que aconteceu? Muitos brasileiros começaram a investir em ações. E isso fez o preço das ações subirem. Só que, por que o dólar subiu junto com a alta das ações? O que faz o dólar subir? O nome do processo se chama fluxo cambial. O que é fluxo cambial? É dólares saindo do nosso país. Então, o investidor estrangeiro, hoje, ele tem 45,5% de todo o dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, nas ações, é do investidor estrangeiro. Quando ele tira dinheiro das ações brasileiras, ele está vendendo muitas ações, certo? Naturalmente, essas ações caem de preço. Só que aqui no Brasil, os investidores locais, como a rentabilidade da renda fixa, ela estava muito baixa e agora já está voltando a subir, as ações começaram a subir para caramba, certo? Por causa dos investidores brasileiros comprando ações. Os investidores estrangeiros venderam ações justamente para esses investidores brasileiros e eles estão tirando o seu dinheiro aqui do Brasil. Quando eles tiram dólares aqui do Brasil, o preço do dólar, a cotação do dólar sobe. É por isso que essa alta toda das ações aqui no Brasil, ela é sustentada pela compra de ações por investidores brasileiros e não por investidores estrangeiros. Como a gente pode ver aqui no gráfico, os investidores estrangeiros em 2018, 2019, saindo aqui do Brasil por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o medo do que isso poderia gerar de crise financeira no Brasil. Em 2020 e em 2021, os investidores estrangeiros continuaram saindo, tirando dólares aqui do Brasil por causa da situação frágil da economia aqui no Brasil, certo? E essa alta nas ações aqui é justamente por causa da quantidade de compra de ações por investidores brasileiros. Por quê? Alerta importante. Por causa da taxa selic baixa, o rendimento baixo dos investimentos de renda fixa. Agora, os investimentos em renda fixa, a rentabilidade deles estão voltando a subir. E isso pode gerar uma grande queda nas ações, porque é o processo natural. Se os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro daqui, cada vez mais, olha só, desde o início de 2021, cada vez eles tiram mais dinheiro daqui. Como que eu sei disso? Eu estou vendo a cotação do dólar subir desde o início de janeiro. As ações por aqui estão caindo desde o início de janeiro e pode ser que elas caiam muito mais à medida que a rentabilidade dos investimentos de renda fixa voltarem a subir. Porque aí os investidores brasileiros vão pensar, poxa, estava rendendo 1,5% ao ano, 2% ao ano, estava ruim. Mas agora está rendendo 5%, está rendendo 6%, já é 3 vezes mais. E aquelas pessoas que, poxa, não sabem investir na bolsa direito, colocaram dinheiro de qualquer jeito lá só para tentar render mais, elas naturalmente vão querer tirar dali para investir de uma forma mais conservadora. Isso pode gerar uma grande queda nas ações. Mas pode subir juntos sim, tá? Num cenário, essa é a primeira vez que isso aconteceu, mas você pode ver o seguinte, os investimentos, mesmo os dois subindo juntos, eles continuam se comportando como espelhos. Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando o dólar sobe, as ações caem. E vice-versa. Olha só, um espelhinho, uma coisa subiu, outra caiu. Aqui subiu, aqui caiu. Aqui subiu, aqui caiu. Aqui subiu, aqui caiu. Aqui subiu, aqui caiu. A gente consegue, mesmo os dois subindo juntos, enxergar o mesmo comportamento. Vinícius, esses investimentos já caíram juntos? Não. Nunca na história, ações e dólar caíram juntos ao mesmo tempo. E não faria nenhum sentido isso acontecer, tá? Por quê? Para as ações e dólar caírem juntos, teria que acontecer uma forte venda de ações, tá? Fariam as ações cair. E, para o dólar cair também, os investidores estrangeiros teriam que estar colocando bilhões, dezenas, centenas de bilhões de reais aqui no Brasil. Só que, por que eles vão entrar com centenas, dezenas de bilhões de dólares aqui no Brasil, se não é para investir? Eles vão deixar na poupança? Claro que não. Então, nunca aconteceu justamente porque não faz sentido nenhum acontecer. momentos de queda nas ações são fortes vendas. Quando são fortes vendas, geralmente essas vendas se dão por investidores estrangeiros que tiram seus dólares daqui. E, por isso, o dólar sobe. O dólar cair seria os investidores estrangeiros colocando dezenas, centenas de bilhões de dólares aqui dentro do Brasil e todo mundo vendendo ações. Só que todo mundo vende ações quando? Quando tem uma crise começando ou quando tem uma crise acontecendo. Por que que o investidor estrangeiro vai colocar um monte de dinheiro aqui se tem uma crise acontecendo? Ele vai investir em qualquer outro lugar do mundo. Não faz nenhum sentido isso acontecer, tá? Então, o primeiro passo que eu te falei. Entender o que realmente é a Bolsa de Valores. Segundo passo para você começar a investir na Bolsa é você entender o que o investimento na Bolsa é para longo prazo. Terceiro passo, entender que investir em ações é só a primeira etapa para você investir na Bolsa. O primeiro investimento para você investir na Bolsa. Mas não o único. Senão você não vai estar sempre em alta, certo? Passo número 4 é você definir uma metodologia clara de investimentos antes de começar a investir. Por que que eu digo antes? Vinícius, já comecei a investir. Tenho que parar? O que que eu faço? Não. Se você já começou, você precisa se adequar a uma metodologia clara de investimentos. Certo? Mas, se você não começou, não comece até saber o exato caminho que você precisa seguir. Por que você precisa definir uma só metodologia? Porque a maioria das pessoas, assim como Vinícius era lá atrás, era um caçador da informação. Eu achava que informação era a coisa mais valiosa do mundo. Depois eu entendi que informação é a maior porcaria que existe no mundo. Por que que eu digo isso? Qual é a maior dor, a maior dificuldade de todo investidor? É conseguir pegar esse bando de informação que a gente tem à disposição e organizar isso de forma que a gente consiga ter resultado com essa informação organizada. Certo? E esse excesso de informação, notícia aqui, notícia ali, cinco melhores ações, isso vai bombar. Como ganhar, sei lá quanto, em tanto tempo. Esse monte de loucura, esse monte de informação, o setor tal vai fazer ações de tal empresa subir tanto por cento até 2025, segundo dados de não sei quem. Esse monte de especulação, esse monte de informação, te gera o que? Obesidade mental. O que é obesidade mental? Você tem acesso a tanta informação, a tanta informação, a tanto volume, que isso ao invés de te ajudar, só te atrapalha. Isso só te gera mais confusão. E essa obesidade mental te faz ter a sensação de que você nunca está pronto. Você nunca está pronto o suficiente. Te dá esse sentimento de incapacidade. Te dá essa agonia de você pensar, meu Deus, o que eu faço? Eu estou lendo, lendo, estou estudando. E você se sente empacado sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque você acredita que informação é poder, só que informação é lixo. Informação organizada é poder. O nome de informação organizada é conhecimento. Conhecimento aplicado é sabedoria, depois que gerou resultado, claro. Então o que você precisa é conhecimento, não é informação. Só que a gente acha que informação é top, quando na verdade só vai te gerar obesidade mental. E essa obesidade mental vai te dar uma sensação de incapacidade. E as pessoas têm duas atitudes. Quando elas se sentem, quando não se sentem boas o suficiente, preparados o suficiente, quando elas não se sentem, que tem clareza. Ou elas paralisam, ou elas paralisam, e não fazem nada, e não vou começar a investir na bolsa, que é muito complicado, ladrão é pra mim, é negação, paralisia total, ou elas tomam decisões impulsivas. Que foi o que eu fiz lá atrás. Oito anos atrás. Que eu fui lá e eu sabia que eu não estava pronto, e eu fui lá investir mesmo, e em dois meses eu perdi 35% do que eu tinha investido. Só que, tudo que você quer, é ter clareza. E o que é clareza? É você saber exatamente o que precisa fazer. Você quer saber quando comprar cada investimento, quando vender cada investimento. Você quer saber quanto comprar de cada investimento, quanto vender de cada investimento. Você quer saber o que fazer quando aparecer uma crise, o que você faz com seus investimentos quando aparece um momento de crescimento da economia. Você quer saber o que fazer se a taxa Selic subir pra cima de 5%, se a inflação subir pra cima de tanto, pra baixo de tanto. Você quer ter clareza de todo o caminho. Qualquer pessoa quer isso, né? Por que você liga o GPS quando vai viajar? Você quer ter clareza do caminho, você não quer errar o caminho. Só que, e você acha que pra ter clareza, e você acha que pra ter clareza você precisa de mais informação. quando na verdade você precisa de menos. É muito louco, é um paradoxo. Por quê? Clareza vem com redução de opções. E não acúmulo. Pensa o seguinte, quando as pessoas tinham só a poupança pra investir, não tinha mais nada, era só a poupança, as pessoas ficavam se sentindo confusas, presas, perdidas, nervosas, sem saber se estavam fazendo a coisa certa ou não. Se sentiam com essa agonia, com essa incapacidade? Não. só tinha a poupança. Então, eu tenho nada e a poupança. Então, eu vou pra onde? Pra poupança. Hoje, tem uma sopa da letrinha, CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro PCA+, Debenture, CRI, CRA, Bolsa, Fundo Imobiliário. Poxa, falei só algumas aqui. Nesse mar de possibilidades, as pessoas se sentem piores do que se sentiam quando tinham só a poupança. Por quê? Porque tem opção demais. Opção demais gera paralisia. É justamente por isso que pra você ter clareza exata do que precisa fazer, você precisa reduzir as opções. Dentre um mar de dezenas de possibilidades de investimento, o investidor sempre alto investe em cinco tipos de investimentos. Por que cinco? Uniduno e T? Óbvio que não. Porque são cinco investimentos que combinados estrategicamente geram o resultado esperado. Qual o resultado esperado? lucratividade nas altas e nas quedas da bolsa. O fato de estar sempre em alta independente do que estiver acontecendo, o investidor sempre em alta vai estar tendo rentabilidade em um outro investimento e esse lucro que ele estiver tendo nesse investimento ele vai aproveitar pra comprar aquele outro investimento que ele tem que tá caindo. Só que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. E ele vai tá pegando esse lucro aqui e comprando um monte desse que tá super barato tá em promoção porque ele sabe analisar. Ele não tá comprando besteira. Ele tá investindo em algo que tem valor só que tá em promoção porque tá em queda. Como ele sabe que é natural os ciclos nos investimentos subirem e caírem ele potencializa aumenta ele dá uma ingestão de rentabilidade no longo prazo quando ele faz isso. Quando ele pega esse investimento o lucro desse investimento que tá subindo compra aquele que tá caindo se ele aporta mensalmente melhor ainda se ele investe mais dinheiro todo mês melhor ainda compra mais aquilo que tá caindo pra quando isso que tá caindo hoje começar a subir ele faça o mesmo processo. Ele vai ter muito mais pra vender vai ter um lucro muito maior pra pegar e investir no outro que tava subindo e agora tá caindo porque ele também se comporta em ciclos e assim é por isso que é natural no longo prazo o investidor sempre real ter uma rentabilidade maior do que investindo somente em ações porque ele não perde dinheiro e ele retroalimenta essa máquina ele tá sempre pegando o que dá lucro muito mais lucro do que a queda do outro investimento e tá pegando esse lucro comprando o que tá barato e aí com base os ciclos vão acontecendo e ele vai fazendo essa máquina girar essa roda girar entende? Então a clareza ela vem com a redução de opções por exemplo entre dezenas de possibilidades o investidor sempre alto investe em 5 tipos de investimento entre dezenas da notícia que são divulgadas no dia a dia o investidor sempre alto não acompanha nenhuma entre milhões de gráficos que existem pra se analisar linhas de tendência martelo pirueta duplo carpado que o gráfico mostra e vai mostrar pra onde vai o investimento o investidor sempre alto não olha nenhum pra tomar uma decisão de investimento por quê? porque ele tem critérios claros e quando você tem critérios claros a seguir você não tem dúvida você sabe o que fazer quando você não tem critérios claros você pega um monte de informação e você acha que vai conseguir fazer um resumo de tudo isso e tirar a melhor conclusão do mundo você está só se enganando você está correndo atrás do próprio rabo igual um cachorro corre atrás do próprio rabo você está fazendo exatamente isso ao investir está procurando um monte de informação que talvez colabore o que você pensa ou quanto você pensa porque você não quer errar só que você não tem clareza de processos de passo a passo de fundamentos claros que balizam toda a tua decisão por exemplo o investidor sempre em alta pra analisar uma ação a gente tem um checklist passo a passo pra analisar um fundo imobiliário tem um checklist tem condições se acontece isso tal coisa invista ou não se acontece isso tal coisa invista ou não esse tipo de setor não é muito bom esse outro tipo de setor é mais tranquilo de se investir pra investir nesse setor tem que ter tal perfil e etc e tal eu preciso reduzir as possibilidades pra eu conseguir ter clareza senão eu nunca vou ter clareza se eu tiver pegando um monte de informação eu vou viver no mundo da confusão então você precisa escolher uma metodologia você precisa buscar conhecer metodologias de investimento na bolsa diferentes e se aprofundar em uma delas que você escolher e seguir só isso com uma mira de raio laser e não olhar mais pros lados senão você vai continuar no mundo da confusão sempre ansioso nervoso será que eu tô fazendo a coisa certa por quê? investimento na bolsa é a longo prazo tô voltando ao passo 2 se você ficar esperando resultado em uma semana ou outra e olhar o seu resultado daqui uma semana ou duas e dizer ah não deu o resultado que eu esperava vou mudar de metodologia você não deu nem tempo você não tem nem base pra tomar essa decisão você não tem nem capacidade de tomar essa decisão por quê? porque não deu tempo de você tirar qualquer conclusão entende? então como que você seleciona a metodologia que você vai usar a metodologia que você vai aplicar você tem que pensar de que forma eu quero investir eu quero dedicar 4 horas por dia 1 hora por dia meia hora por dia pra investir ou eu quero um processo eficiente que eu dedique minutos por mês pra investir porque eu entendo que investir nada mais é do que colocar o meu dinheiro pra trabalhar por mim não é um outro trabalho que eu arranjo vai depender do que você quer da forma como você quer investir você vai escolher uma metodologia ou outra vai depender dos resultados que você quer da velocidade de resultados que você quer você vai escolher uma coisa ou outra exemplo se você quiser ter resultados pra daqui 40 anos tanto faz escolher o método investidor sempre em alta ou o modelo desistente que eu comentei que é só ir comprando acumulando coisas um acumulador um colecionador tanto faz se você quer ter um resultado mais rápido não correr o risco de ficar 13 15 anos perdendo dinheiro aí você não pode investir só em ações aí esse modelo não vai servir pra você então depende de você qual a metodologia entende a única coisa que você tem que entender é que você precisa escolher uma e escolhendo essa uma você precisa testar e você precisa ir profundamente e focar só naquilo e claro é óbvio você só vai seguir uma coisa que é comprovado que dá resultado que é comprovado que outras pessoas já tiveram resultado que é comprovado racionalmente logicamente que você consegue entender porque que aquilo dá resultado e porque aquilo vai continuar gerando resultado entende história não vale de nada você não tem lógica você precisa ver o que aconteceu entender o processo e se sentir bem com o processo senão uma hora ou outra você vai desistir você vai parar você não vai aguentar é tanta confusão é tanta dúvida você vai sentir tanta dor que você vai desistir vai dizer ó deixa que renda 2% ao ano eu vou pra poupança vou perder dinheiro mesmo mas esse negócio não continua por quê? porque não vai valer a pena vai ter machucado demais e você vai precisar dedicar tempo ou dinheiro não tem tempo ou dinheiro tempo você vai estar consumindo vários conteúdos na internet e vai dedicar um tempão ou dinheiro você vai pagar curso você vai pagar mentoria você vai pagar um programa de acompanhamento você vai decidir o que que você vai qual tipo de energia você vai dedicar se é o teu tempo ou se é o dinheiro por quê? quando você tem mentoria quando você tem um mentor do teu lado é muito mais rápido o processo você tem todo o caminho passo a passo se você for parar pra pensar quanto tempo há quanto tempo você já poderia estar tendo resultado investindo na bolsa isso é muito mais caro do que você pagar uma mentoria um treinamento curso um programa de acompanhamento sei lá mas você decide vai ser tempo ou dinheiro entende? e o que que será que é mais caro? a tua procrastinação a demora quanto tempo você já ficou sem investir sem ter resultado quantos anos? ou você ir lá e pagar pra alguém te ensinar o caminho e você ter resultado logo ah Vinícius você tá falando agora porque você só quer vender o programa eu sei que você tem um programa de acompanhamento não, não quero inclusive não tem como você entrar se você quiser entrar hoje pagando 10 vezes o preço de acesso eu não aceito por quê? tem uma turma em andamento eu abro turmas algumas vezes por ano e não tem como entrar agora eu só tô te falando disso porque essa é uma filosofia devida minha eu já investi mais de 150 mil reais só em conhecimento ligado a investimentos não em outras coisas outras áreas da minha vida tá fora disso por quê? porque eu sei que resultados que eu ainda não tenho é por causa de coisas que eu ainda não sei que eu preciso aprender com quem sabe simples se eu não tenho resultado eu não sou um asno se eu não tenho resultado que eu quero eu preciso aprender algo pra conseguir ter esse resultado eu vou aprender com quem? batendo a cabeça na parede indo sozinho abrindo trilha sozinho ou vou aprender com quem sabe? eu posso escolher ou aprendo com os meus próprios erros ou com os erros de outra pessoa mas entenda eu não tô dizendo nem pra você entrar no programa investidor sempre em alta eu não sei se você quer estar sempre em alta eu não sei se você quer lucrar nas altas e nas quedas na bolsa mas entenda que é muito mais caro você não aprender as coisas é muito mais barato você aprender então quando você selecionar e decidir uma metodologia vai lá independente de quem for não precisa ser eu tá? vá lá e paga alguém pra te ensinar porque isso é muito mais barato se você for parar pra pensar o quanto você já poderia ter ganhado de dinheiro e você não ganhou porque não sabe como investir como seguir essa metodologia é muito um preço muito maior do que qualquer preço e eu digo qualquer o preço é ter qualquer mentoria disponível por aí qualquer curso qualquer programa de acompanhamento qualquer porque você já poderia estar muito mais longe não tenho dúvida disso certo? mas você decide tá? só quero te dar esse start porque isso é um passo importante a maioria das pessoas perde muito por ir tentar sozinho por ter uma mentalidade meio que de escassez e eu já tive essa mentalidade ah, esse cara só quer o meu dinheiro se um aluno meu não tiver de retorno 10 vezes o que ele pagou pra entrar no programa poxa não vale a pena mesmo não vale a pena mesmo mas o meu objetivo é esse pelo menos 10 vezes o resultado que mas é a minha filosofia tá? e eu sou o cara que pago muito eu invisto 10% da minha renda em educação sempre o último investimento que eu fiz em educação foi não sei se chegou a ser mas foi quase 60 mil reais em educação por quê? porque eu sei que isso vai se transformar em muito mais entende? mas isso é uma parte importante do processo tá? e não vai ter venda do programa aqui no final do meu programa de acompanhamento nem tem como entrar hoje tá? mas assim, alguns exemplos só quero deixar isso claro porque é uma filosofia minha, é minha personalidade e se você tá me acompanhando aqui eu acredito que que você acredite que aquilo que eu penso é importante eu passar então resolvi passar tá? exemplos de metodologias de investimento por exemplo comentei day trade é uma metodologia não day trade é aposta especulação é outra coisa que não tem nada a ver com investimento é tentar gerar dinheiro da bolsa que comprovadamente não funciona mas tem por exemplo buy and hold o que que é o buy and hold? buy and hold é eu comprar e esperar eu comprar e segurar é traduzindo fazendo uma tradução bem chula pro português mas nada mais é do que eu colecionar investimentos e vender raramente eu posso até vender mas vendo raramente invisto só em ações talvez só em fundos também em fundos imobiliários mas não em antiações e isso na minha visão é perigoso porque eu posso ficar 10, 15 anos perdendo dinheiro tem outro exemplo aqui o método de investidor sempre em alta que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa naturalmente não é tua competência é a estrutura é a combinação dos investimentos que vai fazer isso não é tua super competência matemática em saber projetar gráficos nada isso é pura besteira mas aqui são alguns exemplos e você vai ter que definir qual metodologia vai seguir agora não te recomendo de forma alguma investir na bolsa sem uma metodologia clara se não a cada surpresa que acontece todo ano quiçá mais de uma vez por ano você vai ficar tremendo de medo porque não sabe direito o que está fazendo sempre com dúvida nervoso preocupado meu Deus o que será que eu faço agora será que isso afeta meus investimentos ou não afeta a votação de tal coisa no senado aí começa um monte de notícia você segue notícia porque não tem segurança do que está fazendo então eleja uma metodologia e vá fundo nessa metodologia depois que você eleger isso você conhecer toda a metodologia todo o caminho você vai é tipo é uma loucura é tipo você dizer assim vou viajar para um lugar e eu não sei o caminho e eu vou indo tá e quanto de combustível você precisa onde é que tem o próximo posto vai ter combustível para chegar até o próximo posto você não sabe não faz nenhum sentido você percorrer o caminho sem conhecer ele primeiro você precisa conhecer o caminho pelo menos a distância no mínimo para depois você percorrer o caminho então não inverta as bolas não inverta a lógica se não é natural você perder dinheiro é natural eu não quero que isso aconteça com você tá esse é o quarto passo você selecionar uma metodologia clara de investimentos e mergulhar nela quinto passo você abrir uma conta em uma corretora de valores tá o que você precisa para investir na bolsa você precisa investir por meio de uma corretora de valores o que é uma corretora de valores Vinícius é uma ponte que liga um investidor aos investimentos imagina o seguinte existe um rio e existem duas margens numa margem está o investidor na outra margem estão os investimentos você precisa não tem como cruzar esse rio esse rio tem um quilômetro de largura você precisa de uma ponte para conseguir investir é lei você precisa de uma corretora de valores tá uma corretora autorizada pela CVM comissão de valores imobiliários um órgão do governo federal que fiscaliza o mercado financeiro uma corretora séria certo que respeita toda a regulamentação federal e aí essa conta é no seu próprio CPF tudo fica rastreado no teu nome você não precisa abrir conta em uma plataforma adquirir uma plataforma pagar mensalidade você não precisa transferir dinheiro para ninguém você vai transferir dinheiro para a sua própria conta que você vai abrir na corretora o processo ele é seguro se for feito dessa forma se você ficar gente é loucura mas eu recebo mensagens de pessoas me dizendo assim ó Vinícius é quanto dinheiro para que conta eu mando meu dinheiro para você investir para mim as pessoas querem me passar o dinheiro delas quando na verdade o teu dinheiro vai determinar as tuas possibilidades as tuas limitações e as pessoas elas simplesmente jogam assim ó faz para mim porque eu não tenho capacidade as pessoas se encheram como pequenas e elas querem só desovar as pessoas nem querem dinheiro inconscientemente é isso elas nem querem dinheiro elas tem crença limitante com dinheiro é uma loucura o que está dentro da nossa cabeça e a gente só quer desovar aquele negócio só que você precisa investir com a regulamentação do teu lado senão você vai ser mais uma das pessoas que cai em pirâmide que cai que vai perder talvez todo o seu dinheiro porque foi lá e passou o seu dinheiro para alguém não o dinheiro é no teu próprio CPF rastreado fiscalizado pelos órgãos federais assim você investe com tranquilidade e com segurança tá e aí como que você faz para abrir uma conta em uma corretora de valores tá eu tenho um vídeo tá aqui ele vou colocar na tela do computador esse aqui é o nome corretoras de valores tá no meu canal no youtube o tutorial mais completo do youtube como abrir conta e como usar na prática tá nesse nesse vídeo aqui basicamente eu mostro tudo e realmente é o tutorial mais completo do youtube sobre corretoras de valores porque eu olhei os outros e eu coloquei pontos ali que nem tinham nos outros que são extremamente importantes mas não tinha tão detalhado assim tá e nesse vídeo eu explico minuciosamente eu mostro da tela do computador como abrir conta onde que clica para fazer cada investimento onde que eu clico para ver uma ação onde que eu clico para comprar um fundo imobiliário onde que eu clico para investir nisso naquilo dólar ou enfim onde que eu clico para fazer cada coisa um tutorial basicamente completo tá e aí você pode acessar no meu canal no youtube depois mas basicamente o processo de abertura da conta na corretora é o seguinte é um processo totalmente online totalmente gratuito é como se você fosse abrir uma conta em um banco digital por exemplo uma conta no facebook tá e aí você vai abrir por meio do celular mesmo assim você já consegue fazer aí vai ser aberta uma conta de investimento no teu nome no teu cpf e você vai mandar o seu dinheiro para essa conta rastreada pelo seu cpf certo e aí de lá você vai conseguir fazer os investimentos como eu mostro nesse vídeo nesse tutorial completo sobre corretoras de valores tá e e é como que você vai investir por meio de um sistema por meio de um home broker o que que é esse home broker home broker nada mais é do que um nome difícil para algo simples um site uma plataforma da corretora que vai permitir que você compre ou venda ações fundos imobiliários todos os investimentos que existem na bolsa tá e aí tem um sistema lá da nossa bolsa de valores que é integrado com todas as corretoras certo e aí por meio do home broker o home broker ele acessa esse sistema central e aí por exemplo eu investindo por uma corretora posso comprar ações suas que está investindo por outra corretora ou que está investindo pela mesma eu posso vender ações para você que tem outra corretora ou está na mesma é um sistema todo interligado e tudo isso fiscalizado pelo governo federal tá eu falo bem mais detalhes nessa aula completa nessa live sobre corretoras de valores tá e olha só um passo extra aqui tá um passo 6 para quem ficou até o final antes de investir planeje os teus investimentos planeje os teus investimentos você precisa saber onde você quer chegar para você investir senão não faz sentido ninguém investe por dinheiro nessa vida as pessoas que investem por dinheiro elas só estão perdidas e não sabem porque elas querem investir só querem investir se você não tiver clareza de onde você quer chegar você não sabe se está se está investindo uma quantidade por mês que você precisaria para chegar onde você quer chegar quem sabe você está acumulando dinheiro investindo seu dinheiro e você gostaria de chegar no certo partamar em um prazo e você vai ficar muito longe daquilo ou você vai passar daquilo e você está deixando e viveu hoje para viver só amanhã e a tua vida fica uma droga por 10, 15, 20 anos cheio de limitação sendo que não precisaria então planeje os teus investimentos investe com base no teu próprio perfil em como você se sente bem tem algumas pessoas que são mais arrojadas outras mais conservadoras inclusive usando o método investidor sempre em alta tem algumas pessoas que elas toleram mais oscilação de curto prazo então elas são um pouco mais arrojadas tem um pouco mais de ações em relação a antiações em troca de mais rentabilidade aceitam mais tem outras pessoas que não que elas dormem mal se tiverem muito de muita oscilação de curto prazo e aí qual é a lógica eu me respeitar no processo e aí eu vou ter que trabalhar outras áreas para conseguir chegar onde eu quero ou talvez nem precise mas planeje os teus investimentos antes de começar a investir saiba onde você quer chegar saiba quanto você precisa investir por mês saiba quando você precisa ter rentabilidade por quanto tempo para você chegar onde você quer chegar sabendo isso conhecendo você mesmo você vai conseguir investir nos melhores investimentos para você porque se você copiar os meus investimentos você vai estar você vai alcançar os meus objetivos não os teus você precisa aprender o processo aprendendo o processo você vai ter o resultado esperado quer ganhar dinheiro? não dinheiro é um meio que é você simplesmente ter a vida que você quer ter da forma como você quer ter do jeito que você quer ter que ninguém vai te julgar muitos vão te julgar mas isso não importa importa o que você quer e se você vai chegar lá ou não se você ficar copiando investimento seguindo recomendação carteira recomendada dica de investimento você vai estar sempre inseguro nervoso preocupado por quê? porque você não sabe exatamente o que está fazendo ninguém que não sabe selecionar investimento tem paz ninguém investe seguindo recomendação tem paz por quê? não foi você que decidiu você não sabe se a pessoa que deu aquela recomendação está preocupada com você ou não ela falou e recomendou e se der errado quem perde é você não é ela entende? então você precisa aprender o processo pra você ver a melhor forma pra você como que você vê isso? planejando seus investimentos e aí você investe com base nisso os melhores investimentos pra você não são os melhores pra mim depende dos seus objetivos do seu perfil de risco do quanto você tolera de rentabilidade de curto prazo então de verdade você só vai ter frustração se ficar copiando os outros colando que nem fazia no colégio colar na prova planeja os seus investimentos o caminho vai ficar muito mais fácil só um resumo rápido aqui primeiro passo entender o que que realmente é a bolsa de valores tá? bolsa de valores é um ambiente é uma feira não é um investimento certo? entender que o investimento na bolsa é um investimento de longo prazo quer dizer que o que é longo prazo? 5 anos quer dizer que a rentabilidade de venda só daqui 5 anos? não quer dizer que você deve investir um dinheiro que você só vai resgatar daqui 5 anos ou mais ou nunca vai resgatar certo? e aí o resultado ele vem naturalmente se você implementa o método investidor sempre em alta geralmente dentro de alguns meses e a partir daí você tá sempre em alta certo? passo 3 entender que investir em ações é só o primeiro passo pra você investir na bolsa mas jamais o único se não você pode ficar perdendo dinheiro por anos e anos e anos 13 anos como vem acontecendo com quem investiu lá em 2008 certo? passo 4 definir uma metodologia clara de investimentos vai lá dispende recurso ou tempo ou dinheiro aprende esse negócio que é muito mais barato do que você ficar anos e anos e anos empurrando com a barriga começar a investir tá? mas faz isso Vinícius você quer me vender? não quero não tô te forçando nem vou te oferecer nada aqui nem que você queira me pagar 10 vezes mais não tem como entrar no programa investidor sempre em alta no momento que eu tô gravando esse vídeo talvez quando você estiver assistindo talvez esteja aberto não sei mas aprenda que investir em conhecimento é o melhor investimento que tem eu faço isso eu vivo isso por isso que eu falo acelera muito o resultado é muito mais caro não saber o que fazer os resultados que você ainda não tem é por causa de coisas que você ainda não sabe que você tem que aprender batendo a cabeça na parede tentando sozinho ou com quem sabe simples é simples e o quinto passo é você abrir uma conta em uma corretora de valores como eu expliquei como eu mostrei o vídeo aquela o vídeo que vai estar o link na descrição se você estiver assistindo pelo YouTube e aí por meio da corretora você consegue fazer todos os investimentos bem como eu explico nesse vídeo que eu te recomerei aqui tá e um passo extra planeja os teus investimentos antes de ir pra ação se você não planejar você vai atingir os objetivos que talvez nem sejam os seus certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se você gostou desse conteúdo isso te ajudou de verdade aqui embaixo tem um botão de like curtir gostei um coraçãozinho alguma coisa assim aperta nesse botão porque as redes sociais mandam esse vídeo pra mais pessoas e aproveita e você também pode fazer isso compartilha com aquelas pessoas que você sabe que querem começar a investir na bolsa certo? manda direto manda em grupos do WhatsApp só não deixe essa mensagem morrer aqui se porventura você está me assistindo pelo YouTube aqui embaixo tem um botão de inscrever-se clica nele clica no sininho que você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente se você está me acompanhando me assistindo pelo Instagram ou se não está vá lá e me segue arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque toda quarta-feira rola uma live de perguntas e respostas lá e todos os dias tem stories tem muito conteúdo tem mais os posts que não tem nas outras redes sociais tá bom? te vejo lá no próximo vídeo um forte abraço e até mais